A nossa bancada está bem ocupada, nós estamos com Leonardo Amaral e Antônio Ademar dos Santos, um assunto que foi discutido dentro do grupo de WhatsApp lá do Sucesso no Campo e a gente já os trouxe para explorar um pouco mais sobre esse assunto. O senador Luiz Carlos Reis fez uma publicação lá no grupo e o pessoal começou, inclusive eu quero deixar um abraço especial ao senador Luiz Carlos Reis, uma pessoa muito querida com quem a gente tem o orgulho de ter esse relacionamento, é integrante do nosso grupo e ali a gente tem outras autoridades político-classistas, que são político-execção da classe produtora e que sempre trazem temas bem atualizados, de interesse mesmo para o produtor rural. E o pessoal começou a fazer alguns questionamentos. Eu vou começar por aqui, boa tarde Leonardo, boa tarde Antônio. Leonardo, o que foi aquela colocação do senador? Fabelo, boa tarde, boa tarde Antônio. Primeiro quero dizer que é uma honra que está participando do programa com o Antônio, uma das pessoas que eu considero mais competente para tratar de tributação do produtor rural. E com relação ao debate que teve ontem no grupo de produtores, foi em razão de uma portaria que foi publicada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, está causando confusão, porque ela trata de uma possibilidade de se fazer um parcelamento de débitos que não são tributários, são débitos de natureza bancária, aquele produtor que buscou um empréstimo junto a uma instituição financeira para aplicar aquele dinheiro na sua atividade. E aí nós temos ali alguns critérios, né? A gente percebe que a Procuradoria buscou atingir apenas o pequeno produtor e aqueles produtores também que são fruto de programas, de questões fundiárias, banco terra, operações... Então, popularmente, aqueles que vieram originários do sem terra. Isso, justamente. Aquela pessoa que não tinha terra, que adquiriu, que fez um compromisso com o banco, pegou um empréstimo para comprar uma área e hoje está em dificuldade de fazer esse pagamento. Então, essa portaria, basicamente, ela atinge estas pessoas. E aí eu queria ouvir até a opinião do Antônio para ver se ele concorda com essa explanação que a gente fez. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde, doutor Leonardo. Para fazer a minha eça aqui com o Soros, a biblioteca de vídeo, com o Atlântico, né? Realmente é uma honra estar aqui com você também. Essa portaria, ela se intitula, né? Primeira coisa, de dívidas de origem rurais, né? E fala exatamente da situação, inscritas em dívida ativa. Então, já para nós até esclarecermos, né, doutor Leonardo, ontem no grupo se discutiu, ah, Fundo Rural entra. Fundo Rural não entra. São dívidas captadas de recursos, né? Das atividades rurais que não entram no Fundo Rural. E está bem claro que é uma dívida escrita na ativa. Doutora, deixa eu só dar uma colocaçãozinha aqui. Não é que o senador foi lá e fez uma postagem de coisas que ele foi, vamos dizer assim, mentiroso. O senador publicou ali, ele replicou que a Procuradoria-Geral da Fazenda é uma portaria que está lá. Ela contempla alguém. Agora, vamos ver quem ela contempla. Exatamente, não, o deputado foi muito claro, inclusive, né, Desculpe, o senador foi muito claro em especificar que existe, pois até o gabinete é à disposição para esclarecer, menção dele, complicações, né, para se determinar valores, cálculos, formas de pagamento, né, gabinete dele à disposição. Mas a portaria é um tanto complexa, né, na intitulação, mas deixou claro aqui, é dívida ativa inscrita, né, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Doutor Leonardo falou bem, são dívidas aí fundiárias e captação de crédito rural. Esclarecendo, então, Fundo Rural não entra, né, doutor? Fabélia, o que nós encontramos nessa situação aí? Uma portaria que pretende, até em alguns comentários, que é a retomada fiscal, não são débitos tributários, esclarecendo de novo, é interessante o teor dela, dizendo que quer beneficiar pessoas que tiveram dificuldades, inclusive por conta da pandemia, porém, ela não vai atingir a amplitude ou a grande maioria dos produtores. Primeiro porque ela é bem restrita, né, estávamos conversando aqui, ela é acessível a quem dê dívidas irrecuperáveis, né, e tem que provar a condição de pagamento, mas não pode ter condição de quitá-las. Engraçado, doutor. É contraditório, né? Vira uma dificuldade de encaixe nisso aí, né? O que demonstra aqui, só para complementar o raciocínio do Antônio, é que a Procuradoria hoje, a Administração Tributária Federal, ela vem mudando o comportamento. O que a gente via antes? Ela vem e soltava um parcelamento igual para todo mundo. Hoje não. Hoje ela quer ouvir o contribuinte para ver se esse contribuinte realmente não tem condições de fazer o pagamento daquele débito para depois, sim, ela oferecer uma modalidade de negociação. Então tinha aquele que já ficava, ele deixava tumultuar para... Pode vir refis mesmo? Isso, mas pode dizer com propriedade, porque era um planejamento financeiro. Às vezes o empresário, o contribuinte falava, ó, vai vir um parcelamento lá na frente, eu vou usar o dinheiro agora para aplicar em outra coisa, né? Era mais, vamos dizer assim, mais compensatório o financeiramento para ele. O juro no parcelamento de dívida tributária não é caro, é mais barato do que às vezes na operação bancária. E aí ele fazia isso. E aí a gente está vendo esse comportamento mudar. Ao meu entender, isso é razoável, é bom, porque tratar de forma peculiar, individualizada do contribuinte garante realmente que somente aquele que tem a necessidade de parcelar é que vai ser atendido, né? Isso vem, assim, para beneficiar a administração tributária. Afinal de contas, o poder precisa dessa arrecadação para aplicar nesse benefício. É justo, né, Leonardo? Exatamente. Então, assim, eu vejo nesse ponto que realmente é bom. Agora, como o Antônio falou, a portaria, ela estabelece alguns critérios ali, alguns requisitos, que acabam afunilando tanto que não vai atender a grande quantidade, a grande maioria do produtor. Na verdade, vai pegar uma pequena parcela e essa pequena parcela ainda vai ter a dificuldade da burocracia que vai encontrar, né, que ela vai precisar de pessoas, né, um contador para prestar essas informações fiscais e financeiras. E a PGFN vai avaliar se realmente ele tem ou não essa condição, preenche os requisitos para fazer esse parcelamento. Bom, vocês dois já estavam conversando aqui, um pouquinho antes de a gente começar o programa, é aquela situação assim, eu tenho que dizer que eu consigo pagar, mas eu tenho que dizer que eu não posso pagar. É, realmente, é a contradição, né, que o Antônio aqui bem identificou na portaria. Antônio, isso aí vai ser feito como? Que tipo de documentos que eu vou lá reivindicar? Olha bem, família. Interessante. Primeiro, você tem que provar que tem, está em atividade, provar patrimônio, porque para você provar que tem condições de pagar, você tem que estar em atividade. Ok. Nós sabemos que os produtores rurais, por exemplo, que estão inscritos em dívida ativa, não tem acesso a créditos, né, o que o impossibilita e muito de estar, inclusive, na atividade. Eu acho que é o sonho, né, de todo produtor rural é se bancar. Isso faz parte até de um planejamento financeiro, porque comprar com recurso de caixa próprio, com certeza, é mais barato e majora lucros. E no caso dos produtores que estão inscritos em dívida ativa, que é o caso da portaria, eles não têm acesso a crédito rural e, portanto, estar na atividade, inscrito na dívida ativa já é uma grande dificuldade. E mesmo assim, ele estando na atividade, ele tem que provar patrimônio, capacidade de pagamento e não pode ter capacidade de quitar a dívida imediatamente ou num prazo reduzido. Mas você tem que acreditar que eu vou pagar. Exatamente. É bem como o doutor Leonardo falou. Há uma negociação bem individualizada, bem analisada, caso a caso, não é mais naquela amplitude como era a refis, porque era generalizado, inclusive dívidas parceladas ou não, eram os termos ajuizadas ou não, escritas na dívida ativa ou não, eram os termos de um refis. Já esse, essa retomada, essa portaria, ela tem realmente uma característica diferenciada. Ela é pessoal. É realmente, é individualizada a análise, não pode ter capacidade de quitar, mas também tem que provar que tem condições de pagar parceladamente. Muito interessante, né doutor? E aí vem toda a questão da PGFN, ela vai olhar a declaração do imposto de renda, a lista de patrimônio de bens e direitos e o produtor, ele é obrigado a fornecer as informações financeiras no momento em que ele acessa o sistema da PGFN. Então assim, são esses três pilares de informações que serão objetos de avaliação para ver se realmente aquele produtor não tem condição de pagar aquilo de forma, vamos falar assim, automática ali e se também ele enquadra esse débito num débito de difícil recuperação. Então assim, são dois pontos que a PGFN avalia e que é por isso que a gente chegou à conclusão aqui, o Antônio, realmente do ponto de vista do produtor rural, ele é ineficaz. Sobre essa identificação, imagina essa questão financeira, o produtor está lá com dificuldades, talvez ele até criou uma renda extra, seja através de um trabalho na cidade, alguma coisa, isso terá que estar declarado? Isso vai ter que integrar ali? No sistema, quando o produtor faz, ele preenche um formulário eletrônico e no campo, lá no finalzinho, tem lá, se ele estiver prestando informações falsas, ele vai praticar um crime, isso está previsto no conto penal, então assim, a PGFN acredita, no primeiro momento, que aqui está sendo declarado as informações financeiras, são procedentes. Então se é oriundo de trabalho sem ser da atividade rural, pouco importa, o importante é que vai estar ali tendo condições de arcar com o parcelamento. Então, nesse ponto, não vejo como problema, de forma nenhuma. Porque, como vocês falaram, ele foi ficando naquela situação tão complicada, que não tem acesso a crédito rural, ele não dá conta, que para sobrevivência ele precisa. Para você ver, Fabiola, esse crédito aí é de 96, essas questões do Banco Terra e os acordos da Cédula Terra, que são objetos aí do parcelamento, é um programa de 1996. Então assim, há quanto tempo que vem rolando esse débito aí? Será que realmente são produtores rurais nos dias atuais ou apenas foi naquele momento e não conseguiram arcar com esses débitos? Então a gente ainda tem esse questionamento, quem são essas pessoas hoje? A portaria, inclusive, menciona que a comprovação de renda e praia efeitos do cálculo da capacidade de pagamento são rendimentos tributáveis ou não, da atividade rural ou não, assalariado ou não, reportadas nas declarações de imposto de renda e nos formulários que o doutor Leonardo bem mencionou. Quer dizer, aqueles então produtores podem não ser os atuais, mas contempla eles, nesse caso, pela condição da recuperação da dívida. São irrecuperáveis? Ah, vamos tentar recuperar estas. Eu acho que foi essa a intenção, né, doutor Leonardo? Vamos tratar daquelas bem piores, aquelas com 15 anos ou mais de escritas. 24 anos? É, até mencionou ali, dívidas, as recuperáveis são as tratadas, inscritas em dívidas ativas há mais de 15 anos e não foram. E nesse caso aí, em específico, essa dívida, ela é do indivíduo ou da pessoa física ou ela é da terra? Porque imagina assim, já morreu, esse herdeiro herdou essa dívida, ele vendeu, o comprador comprou essa dívida, como é que fica? Boa pergunta, Fabélia. O que acontece? Vai depender da modalidade de contratação que aconteceu naquela época. Na questão fundiária, o que era muito comum era os produtores, os trabalhadores rurais que não tinham terra, constituírem associações, pessoas jurídicas, e por meio dessas pessoas jurídicas, se comprometerem a pegar o financiamento para adquirir a terra. Então, nesse caso, a dívida, ela pertence à pessoa jurídica e à associação. Ela não vai se transferir para aqueles produtores ali que foram associados naquele momento. E aí, com relação a passar para o herdeiro ou não, isso vai depender muito da modalidade. O banco, por exemplo, quando você vai fazer uma operação, ele costuma exigir lá várias pessoas garantindo. Então, dependendo da modalidade, pode sim acontecer essa transferência. Vocês estavam aqui ainda mencionando... Ah, eu falei que eu queria ainda mencionar aqui que vocês falaram que algumas situações dessas... Vamos falar ali, dos sem terra que estão nestas dívidas, que foi feita a associação. Aí, essa é a associação que está endividada. Essa associação para com esse lote de terra ali, é uma outra negociação, é um outro vínculo, ou então, esse lote de terra, aquela pessoa física, pode ficar isenta desse endividamento? O que a legislação diz? A responsabilidade, a relação jurídica que foi formatada com a instituição financeira foi a associação. Então, num primeiro momento, os associados, os sem terras ali, os trabalhadores da terra, eles não respondem com o seu patrimônio. Então, é os bens da associação. Quando a associação adquiriu, vamos falar assim, fez a operação bancária, não quer dizer que a terra adquirida foi no nome dela. E sim, ela foi só um veículo de intermediação ali entre os associados. Então, é preciso analisar, vamos falar assim, o caso específico. Mas o que a portaria aí trata é justamente dessa relação com a instituição financeira. E aí, a gente vê que, até no intervalo debatendo, são situações peculiares em que a PGFN está tentando receber coisas que ela considera irrecuperáveis, que, na verdade, também nem são dívidas mais. Quando ela diz lá, 15 anos inscrito na dívida ativa. Se eu tenho um débito inscrito em dívida ativa de 15 anos, e eu ainda não ajuizei uma ação de execução cobrando, eu não movimentei o Poder Judiciário, aquele débito acaba, ele é extinto. Então, ou seja, a portaria está falando para o produtor pagar algo que já não tem mais obrigação. Num bom português, que todo mundo entende, caducou. Exatamente. É essa a expressão que a população usa. Caducou a dívida. Então, ela está cobrando alguma coisa que, de repente, eu pago e que eu já não teria mais, aquela obrigatoriedade legal. Isso, exatamente. É moral, mas não é legal. É, é moral, mas não é legal. E aí, o produtor que, às vezes, não tem aquela informação, ele vai de boa fé e faz o pagamento. O produtor que já está lá naquela dificuldade danada, ele não teria aquela obrigatoriedade mais de fazer esse pagamento. Exatamente. E aí, uma situação bem interessante seria o quê? O produtor, nesse caso, ele está escrito em dívida ativa, né? E aí, ele está com o cadastro, então, negativado, ele talvez tenha sofrido aí algumas retaliações em nível de crédito. E qual que é o objetivo dele? Recuperar essa condição de adimplente para poder estar. Limpar o nome. Limpar o nome, exato. Caducou e limpar o nome. É a terminologia. Então, talvez ele, sem informações adequadas, ele vá se inserir nesse processo sem necessidade. Mas qual que seria a solução para ele nesse caso? Primeira coisa, o doutor Leonardo falou bem, que é o quê? Analisar caso a caso. E talvez tenha faltado, nesse momento, para esse tipo de produtor, realmente buscar uma assessoria jurídica para regularizar a questão da dívida dele, que caducou, vamos falar assim, mas ele precisa de procedimentos para que haja a extinção desse débito por estar prescrito. Bom, eu posso ter alguns benefícios a partir desse período, mas tem procedimentos a serem adotados. É, muito bem lembrado pelo Antônio, tem procedimento. Inclusive, hoje, você não precisa nem, vamos falar assim, ajuizar uma ação no Poder Judiciário. Você pode fazer um pedido de revisão dentro da própria Procuradoria da Fazenda Nacional e indicando, né? Falaram, olha, esse crédito caducou, passou 15 anos aí. Então, eu quero que seja retirado ele do sistema da Procuradoria e eu volte a ter minhas condições de um contribuinte, de um devedor, de não devedor, ter certidão positiva ou certidão negativa e poder ter todas as, vamos falar assim, benefícios de uma pessoa que está de impunidade com as suas obrigações. Antônio, você falava aí de buscar aí os profissionais e profissionais com a experiência. Isso também é muito importante, né? É, o que a gente enxerga, Fabélia, é, é, nesse, nessa gama de profissionais, é exatamente o seguinte, alguém que tenha conhecimento amplo de não enxergar a lei pura e simples ou reta. A lei, ela tem os seus caminhos, ela tem as suas interpretações e as formas de acessá-la em benefício, nesse caso, do produtor. Quer dizer, como o doutor Nauro falou, talvez nem procedimento jurídico há necessidade. Administrativamente, ele poderia requerer isso, protocolando e voltando a ter acesso aos créditos e a sua vida normal. Quer dizer, na legislação reta, se nós lermos, ele tem que aderir ao que fala a portaria? Não. Talvez o caso dele não seja esse. Se regulariza sem pagar e de forma diferente do que se propõe na portaria. Exatamente. Bom, então, nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Certamente, muito esclarecedor. Obrigado, Fabélia. Obrigado, Antônio, pela oportunidade. Obrigado a você, Fabélia. E obrigado, doutor Lennar, também. Obrigado, Fabélia. Obrigado, Fabélia. Obrigado, Fabélia. Obrigado.